O Cangote da Morena Funga Só vou forrópiar No Arraiado, cumpade Zé Queiroz É que vou brincar, vou forrópiar A vida é boa, vou aproveitar Hoje só vou brincar, só vou forrópiar No meio da rua misturar com o povo Garra uma morena no salão rodófia Toma quentão pra esquentar o corpo E lá pras tantas com a morena me ajeitar Oi, quero ver nos braços dessa morena A lua a deitar, o sol nascer Me diga, 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 já se tem miró Funga, funga no cangote da morena no forró Me diga, 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 já se tem miró Funga, funga no cangote da morena no forró O cangote da morena funga que é bom que só O cangote da morena funga que é bom que só No Arraiado, cumpade Zé Queiroz É que vou brincar, vou forrópiar A vida é boa, vou aproveitar Hoje só vou brincar, só vou forrópiar No Arraiado, cumpade Zé Queiroz É que vou brincar, vou forrópiar A vida é boa, vou aproveitar Hoje só vou brincar, só vou forrópiar No meio da rua misturar com fogo Garra uma morena no salão rodófia Toma quentão pra esquentar o coco E lá pra as plantas com a morena me ajeitar Oi, quero ver nos braços dessa morena A lua deitar, o sol nascer Me diga, 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 já se tem miró Funga, funga no cangote da morena no forró Me diga, 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 já se tem miró Funga, funga no cangote da morena no forró O cangote da morena funga que é bom que só O cangote da morena funga que é bom que só Arrasta o pé na zoada lá da dança Na esperança de encontrar o seu amor Toda menina tá esperando a chegada Rosa amorosa quer um dia ser amada Arrasta o pé na zoada lá da dança Na esperança de encontrar o seu amor Toda menina tá esperando a chegada Rosa amorosa quer um dia ser amada Você consente que eu tire pra dançar Quem sabe a gente pode até se namorar Sanfona toca pro povo se para toca de novo Sanfona toca para a gente suspirar Sanfona toca pro povo se para toca de novo Sanfona toca para a gente suspirar Arrasta o pé na zoada lá da dança Arrasta o pé na zoada lá da dança Na esperança de encontrar o seu amor Toda menina tá esperando a chegada Toda menina tá esperando a chegada Rosa amorosa quer um dia ser amada Você consente que eu tire pra dançar Quem sabe a gente pode até se namorar Sanfona toca pro povo se para toca de novo Sanfona toca para a gente suspirar Sanfona toca pro povo se para toca de novo Sanfona toca para a gente suspirar Sanfona toca pro povo se para toca de novo Cheguei em Teresina Namorei uma menina No calor de Teresina Namorei esse menino Foi no beco do prazer Foi, foi, 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 foi no beco do prazer Peguei da sua mão Deu chego na prainha Perdi da menina O coração Foi no beco do prazer Foi, foi, foi no beco do prazer Foi, foi, foi no beco do prazer Foi, foi, foi no beco do prazer Rolou um abraço Rolou um abraço No ar uma canção O corpo zoado O espelho embaçado Rolou um abraço Foi, 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 foi no beco do prazer Foi, foi, foi no beco do prazer Rolou um abraço No ar uma canção O corpo suado O espelho embaçado Foi no beco do prazer Foi, foi, 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 foi no beco do prazer O que é isso? Não cai, não vai, parecia até um freno naquele cai, não cai Entra coçaco, coçaco dança agora, na dança do coçaco não fica coçaco fora Entra coçaco, coçaco dança agora, na dança do coçaco não fica coçaco fora Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boa de escossaco Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boa de escossaco Parecia até um freno naquele vai, não vai Parecia até um freno naquele cai, não cai Parecia até um freno naquele vai, não vai Parecia até um freno naquele cai, não cai Entra coçaco, coçaco dança agora, na dança do coçaco não fica coçaco fora Entra a Cossaco Dança agora, na dança do Cossaco Não fica a Cossaco fora Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossaco Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossaco Parecia até um fremo naquele vai, não vai Parecia até um fremo naquele cai, não cai Parecia até um fremo naquele vai, não vai Parecia até um fremo naquele cai, não cai Entra a Cossaco Cossaco dança agora, na dança do Cossaco Não fica a Cossaco fora Entra a Cossaco Dança agora, na dança do Cossaco Não fica a Cossaco fora Alegria Senhoras e senhores Alegria 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 A Minha Festa É oração, ela puxa o sanfoneiro É sabumbeiro, é triangueiro, é o baião Alô, barbalha, festa de Santo Antônio Foi forte o pau, traz o pau, bota a bandeira Maior festa não tem em toda região Chama o povão, pra juntos dar um viva Viva Santo Antônio, viva A Minha Festa é a maior de todas Através do mês de junho inteiro sem parar É Santo Antônio se abraçando com São Pedro É fogueira de São João É oração, ela puxa o sanfoneiro É sabumbeiro, é triangueiro, é o baião Chegou São João Caruaro, pontinha e cachoeira Dança, forró, toma ar, que não pula a fogueira Acenda a sua alegria Tá na hora de brigar Chama o povão, pra juntos dar um viva Viva São João Viva A Minha Festa é a maior de todas Através do mês de junho inteiro sem parar É Santo Antônio se abraçando com São Pedro É fogueira de São João É oração, ela puxa o sanfoneiro É sabumbeiro, é triangueiro, é o baião Pedro, Petrolina e Santa Cruz Ontem arranca tem a feira da sulanca A alegria vai durar Até o fim do mês Chama o povão, pra juntos dar um viva Viva meu São Pedro Viva Viva A Minha Festa é a maior de todas Através do mês de junho inteiro sem parar É Santo Antônio se abraçando com São Pedro É fogueira de São João É oração, ela puxa o sanfoneiro É sabumbeiro, é triangueiro, é o baião Viva 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 Despedida é palavra Que não rima com amor É saudade amargurada, é angústia tão danada Que só rima com a dor Mas a minha despedida Tem a volta bem marcada Não chora, não chora e chora, não aumente minha pena Viva 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 Anitta Cruz, violeira Conheceu o amor na estrada Conheceu o amor na estrada Anitta Cruz, violeira No caminho do caminhão A estrada viola a canção Me ama como eu te amo Que o nosso amor não tera fim Como eu te amo Que o nosso amor não tera fim Cezinho do caminhão Ouviu de Anitta a canção Eu tenho a vida bem vivida Envolvida na vida de outro alguém Bem vivida Envolvida na vida de outro alguém Anitta Cruz, violeira Conheceu o amor na estrada Conheceu o amor na estrada Conheceu o amor na estrada Anitta Cruz, violeira Anitta Cruz, violeira No caminho do caminhão A estrada viola a canção Anitta Cruz, violeira Anitta Cruz, violeira Anitta Cruz, violeira Bem vivida na vida de outro alguém Anitta Cruz, violeira Anitta Cruz, violeira Eita, bonito que sobe, não é, Bahia? A pochete de pinto do acordeon da Paraíba Que torfinês, no maior forró do mundo Com quem tem violado e a banho de paipó Eu quero mais, eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Eu quero mais, eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Vou chegar a velhice, aos meus netos vou contar Dancei o frevo em Pernambuco e lambada no Pará Fui chacha na Paraíba, forrosei no Ceará Já dei nó em Cascavel e balancei o Maracá Eu quero mais, eu quero mais, eu também quero Eu quero mais, aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Eu quero mais, eu quero mais, eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Já cantei coco de roda, samba, forró e canção Amancei cavalo bravo e briguei com lampião Já subi num chique-chique, calei a boca do trovão Me casei umas dez vezes, mas não dei meu coração Eu quero mais, eu quero mais, eu, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Eu quero mais, eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Eu quero mais, eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Eu quero mais, eu quero mais, eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Quando chegar a velhice, aos meus netos vou contar Lancei freva em Pernambuco e lambada no Pará Fui chachada para Iba, forrosei no Ceará Já dei nó em Carcavel e balancei o maracá Eu quero mais, eu quero mais, eu, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Eu quero mais, eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Cantei coco de roda, samba, forró e canção Amansei cavalo bravo e briguei com lampião Já subi no chique-chique, calei a boca do trovão Me casei umas dez vezes, mas andei meu coração Eu quero mais, eu, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Eu quero mais, eu quero mais Eu quero, eu quero mais Aproveitar a juventude enquanto estou com todo o gás Vai, e agora, como é que é? Vai na minha vez, não sei o que é Mande pra toda gente Vai lá Vai, e agora, como é que é? Eu tenho medo do trovão Caralho velha, inteiro e caixão Medusa meia-noite, de um dia vazou E a escuridão Morava na casa de genho Engenho velho, velho falador Me contava que no mato O mar de florzinha já refere Oh, sei não Eu sou de valentia Já vi gente que fugia Dizendo tem medo, não Pois é, eu sou herói Acabava a dia Mas vale o valor de vivo Que o herói não tem ação Valeu-me Deus, Nossa Senhora Venho vos pedir agora Vossa Santa Proteção Para me livrar dessa agonia Que eu vivo noite e dia Com medo do mundo cão Valeu-me Deus, Nossa Senhora Venho vos pedir agora Vossa Santa Proteção Para me livrar dessa agonia Que eu vivo noite e dia Com medo do mundo cão Eu tenho medo do trovão Caralho e velha em pele caixão Medo da meia-noite Viu de água a soite Na escuridão Morava na casa de genho Engenho velho, velho falador Que contava que no mato O mar de florzinha já lhe apelhou Sei não Não só de valentia Já vi gente que fugia Dizendo não tem medo não Pois é, sou herói A bobadia Mas vale o bobagem Vivo que o herói não tem ação Valeu-me Deus, Nossa Senhora Venho vos pedir agora Vossa Santa Proteção Para me livrar dessa agonia Que eu vivo noite e dia Com medo do mundo cão Valeu-me Deus, Nossa Senhora Venho vos pedir agora Vossa Santa Proteção Para me livrar dessa agonia Que eu vivo noite e dia Com medo do mundo cão Olha aí minha gente Segura no pé É o maior forró do mundo E tem um fungado por trás Eita Segura aí O maior forró do mundo é o forró do náutico O maior forró do mundo é o forró do náutico Quero ver você gastar a sola do pé O maior forró do mundo é o forró do náutico Deixa o balão subir Deixa o balão subir Deixa a fogueira queimar Vivo São João Não sou gostoso e brasileiro Forró do náutico Minha UTICO Minha UTICO O maior forró do náutico é o forró do náutico Quero ver você Quero ver você gastar a sola do pé Quero ver você gastar a sola do pé No maior forró do mundo é o forró do náutico Deixa o balão subir Deixa a fogueira queimar Vivo São João Não sou gostoso e brasileiro No forró do náutico Minha UTICO Minha UTICO O maior forró do náutico é o forró do náutico Quero ver você gastar a sola do pé No maior forró do mundo é o forró do náutico Deixa o balão subir Deixa a fogueira queimar Vivo São João Não sou gostoso e brasileiro No forró do náutico Minha UTICO 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 Obrigado.